Olá, agora sim. Esperar aqui a lua entrar. Olá, Lu. Agora sim, estamos on. Boa tarde, tudo bem? Oi, Lu. Será que eu já consigo te colocar aqui? Ah, tá aqui. Olá, alô. Oi. Agora você que sumiu. Eu já mandei aqui o pedido para a lua entrar. E que ela já acertou, agora tá carregando. Só que vocês estão me escutando? Eu não tô vendo a Carol. E aí, pessoal? Pra mim tá branca, a Carol tá branca. Morrendo de frio aqui. Vocês estão vendo a Carol? Estão me escutando, ó. Vocês estão me escutando a Carol? Ficamos algumas pessoas. Ficamos algumas pessoas. Tá mudo. Um bocadinho que a lua já tá... Ah, tá mudo? Hum. Acho que a gente tá com algum problema de conexão. Vamos ver. Se calhar, tem que esperar. Vocês não me ouvem? Pode ser o meu celular. Vamos ver. Oi. Ah, ok. Não sei se foi a minha internet. Eu nem ouvi a lua. Vamos ver. Vamos ver. Então, todas as perguntas que vocês tiverem sobre o minhocário. Hoje é o dia. Hoje é o dia de resolver todas as questões. Vamos lá. Aê! Agora eu tô te ouvindo. Nossa, eu tava ficando... Ai. Eu tava ficando com o meu telemóvel que não ia dar conta. É, eu também tava preocupada com a internet aqui. Porque tá com uma previsão meio de chuva, sabe? Ficando um tempo meio fechado. Uhum. Sei. Daí a internet desestabiliza. E aí? Como é que você tá? Tô bem. Ah. Ah, eu já tá aí com o minhocário e eco feio da Gódigo. Já, já. Que ótimo. Nossa, mas eu só espero que essa chuva não seja muito forte. Porque eu ainda vou votar. Acabando a live eu vou votar. É. Pode até às cinco, né? É, então. Pra quem não sabe, hoje tem segundo turno de eleições no Brasil. É, pois é. Eu tô aqui em Coimbra, luta lá em São Paulo. Daí eu acho que até falando disso, eu ia começar com uma pergunta pra você. Apesar de que você que vai me fazer pergunta, eu tenho uma pergunta, né? Você fez a biologia, né? Então teve um certo contato com natureza e tal na graduação. Mas você foi ter prática mesmo? Foi conhecer o minhocário no programa do Composta São Paulo, não foi? Então, eu tenho uma amiga que... A Sté, a Stephanie, ela fez algum projeto com o Composta São Paulo e ela me indicou. Naquela época, a morada da floresta. Que era do lado da USP, né? E eu fui comprar o meu minhocário lá. Isso daí faz, tipo, quase dez anos. Ah, então você não foi do programa, mas você... Mas a sua amiga foi do programa. Sim. Eu acho que ela até trabalhava... Eu até tenho que tirar dúvida com ela. Eu não sei se ela participou com uma composteira ou se ela trabalhou mesmo no Composta São Paulo. Eu acho que ela trabalhou nisso. Legal, bacana. E aí ela me indicou a morada da floresta. Ai, que legal. Foi nessa época também que ela falou, ai, vai lá pra comprar um... Acho que na época era lá o único lugar que tinha um ciclo pra vender também. Tipo, era uma coisa assim. Sim, sim. E era bem difícil no começo. Eu lembro também. A morada era super inovadora, assim. Tinha várias coisas muito legais. Que você não encontrava em lugar nenhum. Estou indo com um antigo colega meu da faculdade, entrou aqui. Cléber Matubara. Que legal, que legal. Você também é outro biólogo e da USP. Então. E eu acho interessante do minocário, uma das coisas que eu mais gosto, é que mesmo assim, clientes que são da biologia ou da engenharia agrícola, agrônoma, etc. Às vezes conhece a compostagem, mas é aquela coisa da fazenda, sabe? É aquela coisa distante. Que você precisa de um espaço e tudo mais. E daí o minocário, ele entra como uma alternativa de, nossa, você fazer isso dentro de um apartamento. Tipo, um espaço pequenininho. Então, ele é muito enxuto. Eu acho que ele teve muito destaque, assim, entre os métodos de compostagem. Ele tá sendo muito difundido por conta disso. Que você consegue trazer pra um ambiente interno, né? É. Ou seja, é uma coisa que, pra quem mora em apartamento, é maravilhoso e não teria outra forma de fazer, né? Sem o minhocário. Quer dizer, enfim, hoje em dia a gente não sabe que sim. Mas naquela época, eu lembro que... Que quando eu comecei a usar o minhocário da morada da floresta, tipo, eu não sabia nenhum outro método de compostagem, sabe? Era só esse mesmo. É, então. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Não dá pra abaixar mais. E daí você começou a fazer, fez com... Fez um tempo, depois deu uma pausa, né? Sim, também eu fui embora, né? Deixei o meu minhocário lá em São Paulo, pra trás. E ele ficou subutilizado lá em São Paulo. E aí eu fui trocando de casa também aqui em Portugal. E aí era sempre difícil. E aí agora com a Budatuga, as coisas estão... Eu retomei o meu rumo certo na compostagem. Ganhei de novo esse incentivo, né? Tô vendo aqui que o pessoal da Vira Compostar entrou. Ai, que legal. Com sequência com elas, na verdade. Ontem era 11 da noite e a gente tava desligando a chamada. Ai, que delícia. Então, e o seu compostor, você mesma fez, né? Porque em Portugal não tem muitas marcas, assim. Não tem muito produto já pronto. É, até tem, mas não me parecia um compostor muito bom. E também era um pouco caro. E aí eu pensei, não, eu vou fazer o meu próprio. Eu sei como é que é. Tipo, também você me ajudou. Tipo, foi tranquilo. E o que eu fiz foi só comprar as minhocas. E depois, tipo, montar as caixinhas e tal. Até tava falando com o pessoal ontem que eu fiz ele transparente pra ficar mais visível, assim. Ficar mais didático, né? Porque até pra tirar foto, filmar, pra fazer as coisas da muda-tuga. É mais prático ter um compostor que é transparente. Sim. Ele tá aí pertinho ou não? Não, ele tá na cozinha. Mas bom, quem... Depois eu posso fazer um tour lá na cozinha. É, eu acho que também já tem vídeo aqui no Instagram, né? Tipo, tem o Reels. Tem já alguns videozinhos que aparecem, né? Então, pra quem ainda não viu a composteira da Carol. Ela fez em caixas plásticas de 16 litros. Transparente. E você precisa, né? Pra começar, um básico seriam três caixas com tampa. Né? Tampa que encaixe bem. Daí, deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouco mais. Queria que ficasse melhor pra ver aqui. Você já sabia como fazer os furos, né, Ká? Sim. Na verdade, a minha dificuldade foi que... Eu sabia que eu não poderia esquentar o metal pra derreter o plástico. Porque depois liberam os fumos que fazem mal e não é legal. Mas também não tinha uma furadeira, que aqui em Portugal é berbequim. Então, essa parte foi mesmo só frustrante, assim. Demorei muito tempo pra conseguir arranjar o... Fazer os furos. Enfim. Mas qual que é o problema da furadeira? Você não tinha como pegar emprestado? Pessoal, não tem? Não existe? Eu não conhecia ninguém que tinha uma furadeira. E você não conhecia ainda nenhum aplicativo de trocas, de... É. Eu poderia ter feito isso, na verdade. O Zé tem, não tem? Sim. É verdade, né? O Zé tem. Eu poderia ter pegado isso. Tá. Então, vamos lá. Pessoas que querem fazer o seu minhocário. Peçam emprestar a furadeira. Tem as dicas da Luana. Tipo, pra alguém. Se você não tem o seu familiar aí próximo, né? Uma pessoa que normalmente você pega, procura. Tipo, os amigos da faculdade, do trabalho. Ou até na internet. Aqui no Brasil tem um site chamado Tem Açúcar. Pra fazer essas trocas. Com certeza tem grupos de troca no Facebook. Né? A gente conversou com o pessoal do Economia Circular de Braga. O clube. Então, provavelmente, né? A gente viu que tem outros clubes desse. E acho que esse pessoal conseguiria ajudar. É. Também poderia ter procurado algum grupo do Facebook. Alguma coisa assim. Também teria resolvido o problema. Tô vendo que a Mônica disse aqui que eu poderia ter usado uma parafusadora. É verdade. Eu também não tenho. Mas o Zé, o nosso colega, deve ter... Deve ter isso tudo. E eu nem sei porque eu não pedi pra ele. Eu tava pensando mais nas pessoas que moram aqui pertinho de mim, em Coimbra. E... Não consegui. Eu pensava até que você tinha prego com ele. Apreçada. Eu fiz na mão. E eu usei chaves de feng. Demorei um tempão pra fazer. Porque eu não queria esquentá-la. Então, eu fui fazendo assim, bem devagarzinho, os furos. Alguém falou um lugar aí. Valfab Lab. Pensei isso também. Esses laboratórios. De ferramentas compartilhadas e tal. Uhum. Não sei como que isso tá funcionando agora na pandemia, né? Uhum. Mas, enfim. Eu também não sei. Voltando aos nossos materiais, então. Três caixas, três baldes, três recipientes com tampa. Algum tipo de furadeira ou parafusadeira pra você conseguir furar, né? Preferencialmente sem esquentar, porque senão vai sair o cheiro ruim e toxinas, né? Como que fala em Portugal, você falou? Um jeito diferente. Fumos tóxicos. Fumos tóxicos. E... O tamanho da broca que a gente vai precisar, né? Uma broca de uns 5, 6 milímetros, mais ou menos. E uma outra menorzinha que você puder, tá? Porque a gente vai furar pra encaixar esses baldes pra ficar um triplex. Então, a gente corta a tampa e fura os baldes. E vamos falar um pouco da lógica, né? Então, a gente falou um pouco dos materiais e como que é a lógica do processamento. Eu costumo dizer que as minhocas são muito chiques. Que elas gostam de morar em triplex. Elas não ficam satisfeitas, tipo, simplesmente num apartamento TR ou numa casinha ali de dois andares. Tem que ser três andares. Porque o andar de cima é onde elas comem. É onde a gente vai colocar o resíduo orgânico. Na caixa do meio é onde vai descansar. Então, depois que essa caixa ficou cheia, a gente vai pôr ela de posição. E a gente sempre tem que ter duas pra poder fazer essa troca. Enquanto uma enche e a outra descansa. E a terceira caixa tem uma torneirinha aqui nessa composteira. Eu brinco que é o pinico das minhocas. É onde vai escorrer o xixi delas. Que, na verdade, não é o xixi. E também não é o chorume, tá? É um biofertilizante líquido. Porque se você fez a compostagem direitinho, é pra ser um líquido sem cheiro. É um líquido já estabilizado. Que você vai usar pra nutrir as suas plantas. É um biofertilizante líquido. Ele não tem nada de tóxico e problemático. Então, eu gosto de evitar essa palavra, o chorume. Porque senão a gente vai confundir. Na hora que a gente fala que vai dar o chorume do bem pra sua tia, pra sua amiga. Daí ela vai, nossa, mas chorume? Tipo, vamos tentar separar essa conotação do lixo, sabe? É, chorume é o que tem nos aterros, enfim, no lixo não tratado. E porque o que a gente coloca aqui, normalmente a gente separou. Não é simplesmente qualquer lixo. Não é o lixo da rua. Então, também não é pra ser uma coisa nojenta. Como que tá sendo aí pra você, Ká, com o Francisco, né? O seu companheiro que tá morando com você agora. E ele tá achando isso estranho ou tá achando isso legal, separar? Na verdade, só eu faço. Então, é meio complicado. Mas ele não reclama? Não, não, não. Ah, tá. Claro que não. Mas é que, eu não sei, eu sinto que é um tipo de hábito que também, pra mim, é muito mais fácil, né? Porque já é uma coisa que eu já tinha feito muito tempo. É uma coisa que eu já tô mais acostumada. Ou seja, eu sinto que... E também, assim, eu sinto que eu também tenho mais motivação, sabe? Tipo, é uma coisa que mexe mais comigo. Mas pronto, sabe? Eu acho que também tem essa passagem de interesse. Que aos pouquinhos a pessoa vai se acostumando, vai pegando o gosto, vai pegando o jeito. Sim. Ou seja, separar é fácil. Mas, por exemplo, mexer no minhocário, daí a pessoa tem que ter um pouquinho mais de motivação, talvez, né? Sim. Sim. É, mas eu acho que o primeiro passo é isso. É já aceitar essa separação. É ver o benefício. É, sim. E aos poucos... Vamos usar o potinho em cima da pia, né? Tipo, isso sim, claro. Depois mexer no minhocário de outra história. É, é uma coisa que vai aos pouquinhos, sabe? Tipo, sem pressão. Acho que a pessoa tem que ir também espontaneamente. Mas é interessante isso que você falou, porque eu costumo dizer que tem algumas etapas também, quando a gente vai começar a fazer a compostagem em casa, né? Tem essa etapa que você tem que engajar o pessoal que mora com você na separação, né? Então, explicar as regras. As pessoas precisam entender essas regras e topar. Então, tipo, os resíduos que podem ou que não podem ir na composteira e aceitar e respeitar. Tem a pessoa que vai colocar o resíduo do potinho na composteira, que é essa atividade do dia-a-dia, né? Abrir, coloca, cobre com serragem. É super simples também. Sim. Não é pra ser nada muito difícil. Tipo, vamos pôr daqui a algum tempo, quando você vier pro Brasil visitar sua família, tipo... Ele não precisa deixar de fazer a compostagem porque você não tá lá. Porque essa etapa de pôr também é muito fácil. Daí, depois, tem a etapa de tirar o adubo. Que daí demanda um pouco mais de tempo, de dedicação. É, talvez essa etapa demore um pouquinho mais também, né? Mas é o que eu acho, sabe? Também eu acho que as pessoas têm esse tempo de adaptação, em conhecer. Ainda mais quando são pessoas que nunca fizeram. Elas podem demorar um pouquinho mais pra começar a criar gosto pela coisa, né? No sentido que, pra mim, é obviamente mais fácil. Mas eu tenho uma experiência muito boa aqui em Coimbra com uma amiga minha, a Karina. Não sei se ela vai aparecer aqui hoje. Mas eu ajudei ela e os filhos dela montarem um minhocário na casa deles, né? E a gente fez um manualzinho e etc. E agora o Miguel, que é o filho dela de oito anos, é o responsável pelo minhocário. Tipo, ele toma conta sozinha do minhocário. Minha amiga também não tem muito tempo. Porque é isso, né? Trabalho, vida, estudo, dois filhos. E o Miguel, ele é super independente. Ele mesmo, sabe? Separa os resíduos, alimenta as minhocas, faz a troca das coisas. Tipo, coloca matéria seca. Ai, que fofo. Nossa, se o Miguel aprendeu isso tão rápido, qualquer pessoa pode aprender também. Porque ele tem só oito anos, sabe? Sim. Exato. E tipo, às vezes tem alguma etapa, dependendo do tamanho da composteira, pode ser que chegue uma hora que ela fica pesada. Mesmo a minha, se eu tiver alguém pra me ajudar a tirar ela, a desencaixar na inversão, eu gosto de pedir essa ajuda. Eu consigo fazer sozinha. Mas, tipo, é um pouco pesado, às vezes. Mas tudo bem. Às vezes você pede uma ajudinha ali, manual, e depois você faz o que você tem que fazer sozinho. Tipo, é muito legal o Miguel estar cuidando, assim, né? E tendo tanto carinho. Então, vai valorizar. E vai... Eu acho que ajuda também os pais a distribuírem as tarefas domésticas. Porque, às vezes, a gente acha que a criança, tipo, não consegue fazer nada, não pode ajudar em nada, porque faz muito devagar, porque é arriscado. Tipo, lavar a louça, né? Pode quebrar coisa, pode se cortar. Mas, às vezes, tem coisinhas pequenininhas. Tipo, cuidado do lixinho. Que desde bem picorruxinho, você já pode, né? Inserir isso. É muito legal. Sim. Nossa. E é simples, né? E ele mesmo sabe, por exemplo. Eu expliquei pra ele uma vez só o que podia, o que não podia colocar no minhocário. E, às vezes, a minha amiga tem dúvida. E ela pergunta pro Miguel. Miguel, eu posso por isso no Tupperware com os resíduos? E ele, não, isso não pode. A Carol disse que isso daí é ruim pras minhocas. Porque as minhocas não comem, sei lá, laranja. Enfim, como é mais o filho dela que toma conta também, eu falei. Evita por citrinos, porque pode ser que ele se empolgue, coloque muito. Essa coisa que você falou na sua live de hoje, né? Se você é iniciante, se você é intermediário, se você é avançado. E que você vai saber melhor o que pode colocar ou não. Eu achei melhor tratar, tipo, como iniciante. Melhor evitar as coisas mais difíceis de lidar e etc. É, acho que isso... Vamos entrar, então, pra essa parte aqui da alimentação, né? Até tem uma cartelinha aqui separada. Normalmente, quando você compra composteira ou você procura um manual. A gente tem o manual da Mudatuga que tá sendo finalizado. Vai estar no site daqui a pouco. Sempre vai ter, tipo, uma regrinha. O que pode, o que não pode. O que não pode, de jeito nenhum. Vamos deixar claro que não é que não é compostável. Tá? Porque tudo que é orgânico, biodegradável, vai compostar. A gente consegue transformar. A questão é o que a gente consegue fazer na escala doméstica. Numa escala pequena, próxima ali, urbana. Então, carnes, frango, peixe, derivados animais. A gente aconselha que não coloque na composteira doméstica. Porque ele vai se putrefazer. Vai ficar com um cheiro forte. Pode atrair roedores, animais. Não é muito bacana. Fezes de animais domésticos. A mesma coisa. Não é que não dá pra compostar. Dá sim. Mas não é legal você fazer junto. No primeiro momento pode ter odor. Você pode ter dificuldade pra encontrar o equilíbrio do pH. Na hora de usar o composto. Você pode levar uma contaminação. Então, assim, vai com calma. Tá? E daí tem algumas coisas que são meio óbvias. E aqui no Brasil, esse manual bem particular, tá escrito que você não pode colocar o coco. Dá água de coco. Por quê? Porque ele é muito grande. Ele é uma fibra super resistente. Demora pra se decompor. Se você colocar ali no seu compostor doméstico, tipo, não vai ter espaço. Não vai ter ciclo. E o que pode a vontade no caso das menhocas? Frutas, legumes, verduras. Restinhos pequenos, eventualmente de pão. Borra de café, borra de chá. De uma forma geral, são alimentos saudáveis. São as partes que sobram de alimentos saudáveis. As coisas naturais. Daí tem uma pergunta legal, né? Se tem um volume mínimo ou máximo pro compostor. Sim, tem algumas regrinhas pra gente fazer. Então, por exemplo, o compostor de uma família só, de uma pessoa, é diferente do que o compostor de uma família de cinco pessoas. É, o tamanho vai ser diferente. A quantidade de minhoca que você tem pra digerir esse material também vai ser diferente. Pra você colocar uma quantidade maior, você vai ter mais minhoca. Você vai precisar. Mas as minhocas, elas são tão inteligentes que quando tem espaço e comida, elas vão se reproduzindo. Mas quando, tipo, tá ficando apertado, elas param de se reproduzir. Entendeu? Então, a gente começa com uma matriz de minhoca, uma quantidade pequena. Com calma, vai alimentando. Até que chega uma hora que elas dão conta de consumir todo o seu resíduo. Você não pode colocar mais do que elas estão preparadas pra receber. Tá? Tem que tomar cuidado, que senão dá, tipo, uma indigestão nas minhocas. Não é isso, mas sim. O que mais? E quanto você acha, assim, de volume por pessoa? Por exemplo, a Mônica aí perguntou um volume mínimo. O meu tem 16 litros. Eu acho que ele tá um tamanho bom. Mas o que você acha, assim, pra uma família de... Sabe, pra uma pessoa, duas... É, 16 litros é o tamanho mínimo que eu costumo recomendar. Porque se for menor, fica muito apertado pras minhocas. Fica muito limitado, sabe? Fica difícil de controlar. Se alguma coisa der um pouco errado, elas não têm, tipo, pra onde fugir. Então, é como... Sei lá, uma composteira muito, muito pequenininha. É, tipo, o quarto do Harry Potter, sabe? Tipo, não. Ninguém merece morar num quarto embaixo da escada, tipo, de um metro quadrado. Então... Sim, é 16 litros cada caixa. Eu digo que seria o mínimo. Que seria pra uma pessoa. Daí, você com três caixas de 16 litros, né? No seu caso, por exemplo, agora que você tá com o seu companheiro, com o Francisco, vamos supor que a alimentação aumenta. Talvez seja necessário você ter mais uma caixa. Quatro de 16. Ou, se você fosse fazer um novo pra um casal aí, com duas caixas digestoras de 20, 25 litros. Eu acho que, assim, começa com uma opção pequena. Não minúscula, mas começa com uma opção enxuta pra você aprender, pra você entender. E depois que você pegar gosto, fica muito mais viável você fazer um investimento pra comprar uma maior. Sim. Tipo, não precisa exatamente começar com uma muito grande, muito cara. senão você vai deixar de fazer porque não tem espaço. Não, não é assim. Começa. Sim. Eu concordo. Eu acho até, assim, eu tenho... São três caixas, né, rotativas de 16 aqui. E depois mais uma caixa que é pra coletar o biofertilizante líquido. Mas a minha, como ela tá muito recente também, ela não faz nenhum. E a gente até encheu aquilo numa boa velocidade. Mas agora, por exemplo, estão todas cheias e algumas descansando. Ou seja, tem uma descansando há quase dois meses, uma descansando há um mês e tal. E agora a última a gente encheu. E aí até pensei, nossa, se calhar eu preciso de mais um andar nisso aqui, né? Não, então. É que o que acontece é que no começo é um pouco lento. No começo as minhocas estão ainda pegando ritmo. A gente coloca um pouco mais de serragem. Você ainda não tem uma base de micro-organismo. Eu acho que você não precisa comprar outra caixa. Faz ali a coleta, tira o que dá pra tirar. O que for mais serragem do que adubo, você separa como sendo uma serragem. E usa depois como serragem. Sim. E também o que não cabe nesse agora tem a tacacura, então. É. Muito bem. Mas assim, é importante fazer o ritmo, sabe? Não tá, mas assim, se você já não identifica no seu caso, né? A gente conversou um pouquinho antes que você tava achando que tinha muita serragem, muito seco, mas você também não identificava as comidas, né? Tipo, não conseguia ver a casca de banana e tal. Ou seja, teve a compostagem ali da casca do que era mais úmido. É só que o seco ainda ficou, porque se a serragem ela fosse tão compostável, tão fácil, a gente não teria móveis de madeira. A gente não teria árvores de anos e anos. Então, tipo, a serragem ela é um material mais resistente. A mesma coisa a casca de ovo. Muita gente, tipo, olha ali o composto e acha que não deu certo porque ainda tem casca de ovo. Mas a casca de ovo ela é praticamente cálcio puro. Igual os nossos ossos. Tipo, ela não pode se decompor fácil, gente. Não pode. Tem que ser resistente mesmo, sabe? É uma casca. É cálcio, tipo. Então, a gente tem que com o tempo, com a experiência e tendo essa tolerância com com o processo, sabe? Entender que é um processo de aprendizado. Sim, com certeza. Tô vendo aqui que tem mais umas perguntinhas sobre a Julai perguntou duas coisas. Ela perguntou mais sobre comidas preparadas e depois sobre fezes de animais. Você quer fazer um comentário sobre isso? Peraí, deixa eu ler de novo que eu não tinha a lista. Então, comida preparada com gordura, com tempero, com sal, etc. E tal, o ideal é que você coma. Então, o ideal é que a gente faça o possível pra não ter esse tipo de desperdício. A gente não ter esse tipo de resíduo. Não tô dizendo que eu também sou perfeita, que não tenho nada. eventualmente, óbvio que sobra alguma coisa ou outra, mas o ideal é que não sobre. Então, isso não é pra ser a sua maior parcela do resíduo orgânico. Então, se for uma quantidade bem pequenininha, não muito gordurada, nem muito salgada, você até pode pôr no minhocário quando você estiver bem experiente. mas seria mais adequado você combinar com algum outro método de compostagem. Então, você, por exemplo, ter uma takakura, ter um bokashi, ter uma composteira de jardim. Então, vai isso. E a fezes animal também faz uma composteira separada, porque daí vai ser um composto que você vai usar em plantas, em árvores, você não vai usar exatamente em uma horta alimentícia. Exato. E a Mônica perguntou também aqui, quanto tempo demoram pra encher? Dá tempo de maturar os que estão a descansar? Quer responder? É, eu diria assim, que depende muito o quanto você coloca, eu coloco presente semanalmente, né? Eu não coloco, eu não vou todos os dias ali, eu junto tudo e geralmente uma ou duas vezes por semana eu coloco no meu minhocário. mas a questão é que depende de quantos resíduos você produz na sua casa, né? Por exemplo, às vezes assim, casca de frutos, de legumes, tipo batatas, cenoura, etc. Se você é aquele tipo de pessoa que congela isso pra fazer tipo caldo de legumes ou faz sopa ou assim, tenta reaproveitar ao máximo ou faz chips, você vai ser uma pessoa que enche mais devagar. Se você é aquele tipo de pessoa que sempre joga todas as cascas fora, aí você vai encher mais rápido, também depende do que vocês comem, quantas pessoas são, depende muito, Mônica. É, exatamente, vai depender do quanto de resíduo você gera e eu acho que a partir do momento que você começa a separar e começa a compostar e você vai entendendo assim, o fluxo das coisas, você querendo ou não, não sei, pra mim é meio instintivo você começar a ter mais cuidado, atenção e tentar reduzir o seu desperdício, sabe, você perceber que tipo, se você encher muito rápido e não tá dando tempo suficiente, não é, assim, a composteira pode estar errada no sentido dela não ser grande o suficiente pra você, mas pode ser que você que tá gerando muito resíduo pra ela, né, então eu já tenho cliente que é um casal, tem uma composteira UMI que é pra funcionar super bem pra um casal, eles tem mais uma composteira, tem jardim, tipo, sabe, tem várias coisas e eles estavam querendo mais e mais e mais. Eu falei, calma aí, gente, quanto de resíduo que vocês estão gerando? Porque tipo, ai não, a gente come muita fruta e tal, não sei o que, eu falei, não, mas peraí, o que que vocês estão não comendo? Né, o que que tá enchendo tanto? Porque, tá fora, tá muito fora do padrão. Né? Daí eles começaram a se atentar e perceberam que tava tendo muito desperdício mesmo. E eu acho bacana ter esse tipo de noção em relação ao desperdício de coisas que a gente poderia usar. Não sei se você conhece, Lu, mas tem aquela receita de carne louca de casca de banana? Sim. E teve uma época que eu tava viciada nisso. Hoje em dia eu tô um pouco sem paciência, mas teve uma época que eu tava fazendo sempre. E aí eu parei de jogar toda a casca de banana no lixo. Eu ficava pegando casca de banana dos outros, falando, não joga fora, sabe? Eu morava com mais gente, pensei, vou ficar fazendo carne de banana. E aí, então, eu viajava pra composteira ou pro compostor, pro vermicompostor, a casca de banana e virava um prato. Exato. é muito melhor. É bem melhor. E tipo, saudável, a gente aproveita as vitaminas, eu acho ótimo. Robs Camara, minhas minhocas começaram a fugir a partir da segunda vez que alimentei. Não consigo entender o motivo. Nossa, pode ser infinitas coisas, tem muita coisa que pode estar errado. Um, pode ser que a sua minhoca não seja minhoca californiana vermelha, seja de outra espécie. E daí, imagina você trazer um urso polar pra morar no Piauí. Ele vai morrer de calor, tipo, não vai se adequar, tipo, então, existem várias espécies de minhoca. A minhoca que a gente tem, tipo, no solo, ela não é a mesma minhoca que a gente costuma ter na composteira doméstica, tá? Porque a minhoca do solo, ela gosta de comer mais uma terra. E a nossa minhoca, ela é mais chique. Ela gosta de comer a casca de fruta, entendeu? E ela tolera esse ambiente mais úmido. Não é só o que ela gosta, mas é o ambiente que ela gosta de viver. Então, às vezes, a minhoca de outra espécie, ela não gosta desse ambiente úmido. Você coloca ali a comida, fica úmido, ela tá desesperada, ela quer fugir porque não gostou. Tá? Então, isso é uma hipótese. Outra hipótese, você colocou mais comida do que deveria e começou a ter uma compostagem termofílica na sua composteira. Então, ao invés das minhocas comerem, elas estão fugindo porque elas estão com calor. Tá? Porque se a gente coloca muito resíduo de uma vez, começa a ter uma compostagem termofílica. Outro motivo que pode ser... Deixa eu pensar aqui. Colocou alguma coisa que elas não gostam, por exemplo. Isso, colocou alguma coisa que elas não gostam. Então, por exemplo, aqui na tabela do intermediário, tem alguns alimentos que você até pode pôr de vez em quando, mas com cuidado. Um deles é flores e ervas medicinais ou aromáticas. Então, às vezes, você colocou tipo, uma quantidade muito grande ali de alguma flor, alguma coisa que não deu bom. Né? Às vezes, até louro, salsa, uma coisa assim. É. A princípio, numa pequena quantidade, não é pra ter problema, mas se você fez aí uma coisa em muita quantidade, daí é desequilíbrio. Tá bom? Limão, cebola, às vezes, desequilibra. É. Mas por isso que é importante entender essa tabela e respeitar, né? Então, eu tinha falado hoje de manhã. Quando você tá começando, só coloca o que é do verdinho, sabe? Não coloca nada que tá dizendo intermediário com moderação. Ele diz que acha que foi excesso. Como resolvo isso? Tira. Aí, de jeito mais fácil pra eu conseguir entender e resumir, é, tira um pouco. Pega um saco de lixo ali e vai tirar um pouco e cobre. Não é que você precisa tirar tudo, 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 mas tira um pouco. Provavelmente, quando você mexer, você vai sentir um calor. Isso da temperatura é bastante importante, realmente, né? Aqui em Portugal, agora que tá frio, na verdade, eu tenho até medo das minhas minhocas ficarem com frio, mas apesar de que em casa até não faz tanto frio. Mas aí, pra quem tá no Brasil, né? Pode fazer muito calor, até tem aquela técnica que a Lu já falou que eu sei, de colocar, tipo, uma garrafa congelada que você colocava dentro da sua por causa do calor? Como é que era? Isso. Você pega um saquinho, coloca uma garrafa com água congelada, né? Então, pega uma garrafa de água plástica, põe no congelador, daí quando tiver o gelo, você coloca aqui dentro e sai pra trabalhar. Então, você deixa congelando à noite e coloca na composteira durante o dia. Porque ela vai funcionar, tipo, como um ar-condicionado, assim, ela vai amenizar um pouco o calor extremo, externo que tá. porque aqui no Brasil tem dias que, beleza, é só quase 30 graus, mas tem dias que é 35, 37, daí fica sofrido. Então, nesses dias muito quentes, a gente precisa tomar um cuidado. É aquele dia que a gente vai estar implorando pra ir no ar-condicionado, sabe? A gente vai querer ir no banco só pra ficar no ar-condicionado. Fica lá na fila da agência, abre uma conta só pra ficar no ar-condicionado. A Pâmela também, ela tem uma dica muito boa. Quando começa a esquentar, ela coloca um ventilador que pega uma parte da casa e pega um lugar, assim, mais ou menos, da composteira, que é o que a gente faz pra gente. Quando a gente tá na sala com calor, a gente liga o ventilador. Às vezes é o suficiente pra amenizar aqui a temperatura do ambiente e elas ficarem confortáveis. É aquilo que você falou outro dia pra mim, eu não sei nem se foi pra mim, mas eu acho que na outra live que você fez, você tem que se colocar no lugar da minhoca, né? Se você não queria estar naquele lugar, provavelmente a minhoca também não quer estar. Exato. E isso do frio, né, que você comentou, eu acho que a gente tem sim que ter uma preocupação, tipo, não dá pro compostor, pro vermicompostor ficar na área externa. Ele tem que ficar na área interna, então, tipo, aí que tem a vantagem dele de ser uma tecnologia, né, um processo que a gente pode ter no ambiente interno, pode ter no apartamento. Sim, exatamente. É, eu aqui em casa, é que assim, aqui em Portugal, eu sinto que a gente tem um problema que é o péssimo isolamento térmico das casas, né? Então, por exemplo, dentro do meu apartamento, apesar de não ser, assim, muito, muito, muito frio como lá fora, ainda assim, faz frio dentro das casas e nós geralmente andamos bem vestidos dentro de casa. Então, essa é uma preocupação que talvez até seja interessante as pessoas aqui terem, né? Não deixar o minhocário ou o vermicompostor na varanda, no terraço, ao pé da janela, por exemplo, onde eles podem passar muito, onde ela pode passar frio, pegar chuva. Depende da varana. É, o que a gente estava comentando, é a Mônica. Mônica. É que vai depender do país que você está, da cidade que você está e da estação do ano. Então, aqui no Brasil, é mais preocupante o verão. E aí, em Portugal, o verão é muito forte também, ele é preocupante. Mas o inverno também é uma preocupação. Aqui, o inverno, ele só chega a ser uma preocupação, né? A questão de compostagem no Brasil quando é, tipo, de Santa Catarina para baixo, né? O Paraná, no geral, a gente já não se preocupa tanto. Eu acho, a Mônica mora, acho que a Mônica mora em Aveiro, né? Aveiro é uma cidade aqui perto de Coimbra, mas que fica ao nível do mar. Talvez faça um pouco menos frio que Coimbra, por exemplo, ou que o norte de Portugal. Mas com certeza faz mais frio que no Brasil. Isso é certeza, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado com a temperatura, sim. Porque eu sei que, enfim, apesar de ser praia, né? Não é... Não é verão, não é calor agora. É, eu gosto também muito de falar que é importante você ter uma certa flexibilidade com o minhocário. Então, por exemplo, igual um pet, um cachorro. Vamos supor que você escolheu que a caminha do cachorro ou do gato vai ser em tal lugar. Mas, às vezes, o bicho não gosta daquele lugar. Ele quer ficar do outro lado da sala, porque do outro lado da sala, enfim, ele acha mais confortável, mais escurinho. Então, com relação ao minhocário, pode ser que a maior parte do ano ele fique bem na varanda. Mas, às vezes, no verão ou no inverno, pode ser que você precise colocar pra dentro de vez em quando. É importante você estar aberto a essa possibilidade. Tá? Não é que você vai ter que fazer isso, mas esteja aberto. Concordo. Tipo, aqui no Brasil, nessa questão de calor, tem muito cliente que eu falo, quando vem, assim, uma frente quente muito forte, eu falo, coloca o compostor pra dentro de casa. Não deixe ele na varanda, porque se você não consegue ficar na varanda lendo um livro, o compostor também não consegue ficar lá. As minhocas não merecem isso. É que as pessoas às vezes também esquecem, né, que principalmente o vermicompostor ele é um ecossistema, não é só uma ferramenta assim, sem vida, né? E é aquilo que o compostor tem muita vida dentro e a vida tem que estar confortável, senão as minhocas morrem. E eu acho que às vezes as pessoas perdem um pouco a noção de que não se pode colocar as minhocas, assim, numa situação muito desagradável pra elas, né? E outra, quando elas morrem, tipo, não é simplesmente morreu coitado, tem a pessoa vegana e tem a pessoa que come carne, que matou ali. Meu, não, ela vai estar morrendo ali na sua frente. E a questão é que não vai ser uma ou duas ou três minhocas, dependendo do erro que você cometer, vai ser uma carnificina ali, vai morrer um monte de minhocas e vai ficar um odor horroroso. Então, além de ser desagradável, na minha opinião, psicologicamente, porque você fica abalado que você matou um monte de minhoca, é super desagradável pra limpar. É um odor insuportável. E, tipo, se você não tá acreditando, vai lá, comete seu erro e passa por essa experiência. Depois você me diz se você acha de boa ficar limpando minhoca morta, porque a experiência que eu tenho dos meus clientes não é boa. tanto que eu faço de tudo. Quando alguém começa a ter uma dificuldade, a gente tentar controlar, resolver, pra não acontecer de, tipo, morrer um monte de minhoca. Porque é muito desagradável. Também é desestimulante pra pessoa, né? Tipo, a bala. A bala, a bala, tipo. Só que, meu, no geral, se você tá cuidando bem, tipo, meu, você coloca ali a casca da banana, vira o adubo, você já pega, coloca na sua plantinha, a plantinha nasce mais. É muito legal. Você usa o adubo pra plantar alface, de repente, tá nascendo um tomateiro, de repente, nasce uma abobrinha. É lindo! Eu acho que a melhor coisa são as mudinhas que nascem dentro da composteira, né? O meu minhocário, eu tive ali uma floresta de abóboras que nasceram e eu lembro que eu fiquei super empolgada, eu logo peguei, coloquei as abóboras num vazinho e elas cresceram e foi tão bonito, sabe? Eu adoro muito quando as coisinhas germinam lá dentro. Sim. E a abóbora, como tá? Você acha que vai conseguir colher? Ai, travou. Pera, não discutei. Você acha que vai conseguir comer a abóbora? Não sei. Talvez eu precise de um vaso maior. Elas precisam elas precisam ainda crescer mais um pouquinho, mas ai, se ela der a abóbora é que era bom, eu comia minha própria abóbora. Sim, é muito legal comer a própria comida, eu já comi minha própria batata doce. Ai, é fixe, né? Eu também gosto. Quando eu tava morando numa outra casa aqui em Coimbra, a gente tava com uma hortinha e teve batata, teve tomate, teve até feijão, tipo feijão verde, sabe? Tipo vagem. Tava com um monte de coisa, só que aí também veio o verão e fez, sei lá, 38 graus e tava impossível conseguir manter aquilo e muitas plantinhas morreram. Mas é muito bom, né? Sabe super bem você, sei lá, comer alguma coisa que você, de certa forma, ajudou a existir. E eu acho que a gente passa a dar um outro valor pro alimento, né? Quando a gente vê também a dificuldade, vê as pragas, vê a, sabe, vê o carinho que precisa, o cuidado. Sim. Tá a pergunta da Mônica. A Mônica que perguntou. Vamos lá. As minhocas conseguem subir pelas paredes e teto das caixas? Sim. Elas não são aranha, mas elas sobem tudo. E também tem aquela questão, né? Que se elas estão subindo, talvez isso possa querer dizer alguma coisa também. Quer dizer, depende, né? As minhas, por exemplo, não têm passeado muito. E é aquelas do Rob que ele tinha falado, tava... Tava fugindo. Tava fugindo muito. Ou seja, Lu, por exemplo, pras pessoas que estão vendo, qual que é o nível normal das minhocas passeando e o que que começa a ser preocupante. Tá. Então, vamos lá. Logo no comecinho, de uma forma geral, a gente praticamente não vê as minhocas, porque elas vão estar na base e vão estar comendo aqui, etc. Daí chega um momento que, assim, já tá, tipo, faltando comida, entendeu? Já tem uma população que tá dando conta de mais comida. Daí elas começam a passear um pouquinho. Então, você vai ver, tipo, uma, duas, três, vai ter uma ou outra ali começando a passear. Tá. Vão estar namorando, você vai ver elas deixando o cocôzinho, assim, pelo caminho, que é o adubo. Então, assim, é tranquilo você ver algumas. Eventualmente, um dia mais quente, pode ser que tenha uma quantidade maior saindo, assim, mas não é pra ter, tipo, sem minhoca saindo. Entende? É pra ser algumas. Entre oito e oitenta, é pra ter oito passeando. Se tiver oitenta, tem alguma coisa estranha. Se tiver oitocentas querendo sair, é que tá péssimo, tá? Tipo, tá muito tóxico. Imagina, o que que vai acontecer se pegar fogo no seu prédio? Vai todo mundo querer sair. Você, de repente, vai encontrar na escada e na frente do seu prédio uma quantidade de morador que você nem imaginava que morava ali. Então, é isso. A gente, às vezes, no minhocário, no começo, acha que tá faltando minhoca. Ah, eu acho que eu preciso comprar mais minhoca, elas não tão dando conta. Daí, de repente, você faz alguma coisa, tipo, meio errada e puft! Você vê uma quantidade que você nem acredita que tava aqui dentro, sabe? É muito engraçado isso. Uhum. Ah, e o Gournest, a Ana, perguntou se a gente mede temperatura, umidade e pH. Eu não faço isso no VM Compostor. Você faz, Lu? Não. A temperatura, você até observa. Não chega a colocar um termômetro e observar, mas eu gosto de, às vezes, colocar a mão, assim, na lateral. Tá? Se vocês forem ver os meus vídeos no Instagram, nos destaques, IGTV, tem muito vídeo que eu mostro como eu alimento a composteira e eu nunca espalho o resíduo orgânico. Eu sempre coloco em um cantinho. Então, o que eu faço com relação à temperatura é isso. Com relação à umidade, é a observação mesmo. Instinto, natural, você começa a pegar ali a mão da coisa. mas o pH não. Eu também não costumo colocar coisas ácidas. É muito, muito raro eu colocar limão ou cítricos. Então, de uma forma geral, é um pH neutro. Eu acho que, em relação à umidade também, isso que a Lu falou da questão do instinto, é que, por exemplo, a minha é até muito fácil ver isso, como ela é transparente, o meu vermicompostor, as caixas do vermicompostor, você consegue, de fora, ver se está com muita condensação também nas paredes, né? E isso me ajuda, assim, a ter uma noção de como é que está a umidade. E, às vezes, por exemplo, se tem muita, muita, muita condensação, eu posso até ir lá ver se tem alguma coisa errada, ou se está tudo bem, se está tudo normal. Sim. Exato, exato. Eu costumo falar que é igual cozinhar, sabe? A gente não nasceu sabendo cozinhar, a gente não nasceu sabendo fazer arroz. Você faz primeiro o arroz, fica um pouco duro, fica um pouquinho passado, daí você resolve fazer arroz integral, aí fica diferente, você vai aprendendo. Compostagem é isso também, é para a vida. É, ou seja, tudo exige muito treino, né? É. Acho que você vai aprendendo conforme vai fazendo e vai tirando as dúvidas, claro, não é para ficar insistindo no erro sempre. Isso. E a Mônica perguntou, quando trocam as caixas, elas sobem sozinhas? Sim, elas têm essa tendência a subir atrás dos alimentos, elas meio que vão sentir o cheiro, vão perceber que a comida que acabou e elas vão subir em direção às novas comidas. Daí a questão, barulhão aqui, a questão é o seguinte, pera que é meio difícil de desencaixar. Tá, agora já deu. A questão é a seguinte, Mônica, beleza, o adubo está pronto, tá? E as minhocas estavam subindo, só que nesse processo que elas estavam subindo, eventualmente, elas deixaram um ovinho de minhoca. Então, ainda vai ter algumas minhocas aqui, minhocas bebês, algumas recém-nascidas, algumas já maiorzinhas. Então, sempre vai ter, tipo, praticamente sempre vai ter alguma minhoca aqui. Mesmo que você demore, que você deixe ela subindo bastante, sempre vai ter alguma bebezinha, tá? Daí, qual que é a questão? O que você vai fazer? Você vai tirar em camadas, tira um pouco, daí tira outro pouco. Você não vai pegar tudo de uma vez e virar na terra ou pegar e puxar tudo de uma vez. Você vai tirando em camadas, procurando as minhoquinhas. Quando tiver minhoquinha, você separa pra pôr na outra caixa, até que vai deixar só um fundinho. Você tem que deixar uma base que vai ser o que vai receber os próximos alimentos. Tá? E deixa as minhocas também. Então, eu vou separando as minhoquinhas pra depois por aqui pra recomeçar a alimentação. Tá? Sim. Acho que também a pergunta dela era um pouco sobre, por exemplo, na hora que tá descansando, antes de você tirar o adubo, se elas já vão sozinhas subindo, eu acho que a dúvida dela era se elas conseguem passar nos buracos. Não sei. Sim. Porque pareceu... Ou seja, é por isso que a gente faz os buracos, né? Eu acho que era um pouco essa a pergunta dela. Exato. Daí falando um pouco sobre a questão de, tipo, faça a sua própria composteira. Você vai fazer alguns furinhos na lateral, o menor que você conseguir, tá? Nas duas caixas de minhoquinha, e você vai fazer furo embaixo. esse furo que tem que ser de 5 a 6 milímetros, mais ou menos. Tá? Então, não é pra ser um furo enorme, porque senão vai cair tudo, mas é um furo significativo aí pra minhoquinha conseguir subir e descer. Outra coisa, é normal que depois que ficou descansando, tenha diminuído o volume, e daí você olha e fala, ah, Luana, mas tem pouco, eu não preciso tirar esse adubo, eu posso colocar o resíduo aqui, né? E a resposta é não, você sempre precisa tirar. Mesmo que não seja muito, você precisa tirar um pouco, porque senão vai chegar uma hora que não vai ter essa redução de espaço, e o outro problema é que vai começar a ficar muito úmido aqui embaixo. Então, você tem que soltar um pouco esse material do fundo, descolar, enfim, essa parte da manutenção, da inversão e coleta de adubo é o momento que eu acho que a composteira tem que ter um responsável, sabe? Essa atividade é a atividade que demanda um pouco mais de tempo, de paciência, mas que é uma das atividades mais prazerosas também, que é quando você tira aqui o seu adubo pronto. É terapêutico, não é? É. Então, assim, não é pra ser difícil. É verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta em relação a isso. Acho que não. Deixa eu fazer uma pergunta, então, aqui, vou sugerir perguntas que as pessoas podem ter, se calhar ainda não fizeram. Tá. Outro dia, o Miguel, que é o filho da minha amiga, me perguntou se era normal, ele tava colocando as cascas de banana na composteira dele, no VM Compostor, só que parecia que elas estavam ficando com um aspecto destragado. E ele falou, Carol, as minhocas vão comer a comida estragada, socorro! E eu achei tão fofinho, e eu tentei explicar pra ele, né, que isso é normal e etc. Mas eu acho que tem muitas pessoas que, tipo, podem ficar preocupadas, ou seja, podem ter esse mesmo tipo de pensamento que o Miguel, o que você diria pra elas? É, eu acho... Não, mas... Depende. No caso, o que tava estragando era dentro da composteira ou fora, antes de colocar na composteira? Dentro, ou seja, depois ele começou a remexer aquilo e viu a casca ficando escura, ficando... Normal, é o processo de degradação, é a desdecomposição. Mas ele ficou super assustado, porque ele falou minhas minhocas não podem comer isso, coitadas, elas vão passar mal. E eu achei muito engraçado porque pensando, será que mais pessoas têm esse tipo de dúvida, sabe? Ou será que... Faz sentido a pergunta, mas eu acho que... Não, é porque a gente fala tanto que ela gosta da comidinha fresca, sabe? Da casca fresca, que fica achando que vai ser a mesma casca que a gente comeria, mas, tipo, não, ela vai comendo ali o que está se decompondo, tipo, pode... Não se preocupa. No minhocário, isso não tem muito problema. O que me preocupa seria se você deixa a fruta estragar na fruteira, daí ela já está com aquele odor de, tipo, fruta passada, então ela está com um odor forte, daí é uma outra história que... Sim, claro. Isso, tem vários outros micro-organismos juntos, exato, a gente explicou isso no começo da base e tal, então faz parte, tipo... Ah, daí eu estava falando de uma fruta muito madura, quando já está com cheiro, daí a questão é que o cheiro pode incomodar um pouco as minhocas, sabe? Aquela banana fermentada, manga fermentando. Isso, a Karen está falando a minhoca não come sozinha, não é que a minhoca tem ali dentinhos que ela vai comendo tudo, ela vai com a ajuda de um monte de bichinhos, então é isso também, vão aparecer outros bichinhos na composteira, né? Alguns visíveis e alguns indizíveis aos nossos olhos. Sim. A Mônica mandou outra pergunta. Ela perguntou se tem algum problema se forem algumas minhocas, californianas para a terra. Tá, então assim, não é que vai ter um problema grave, meu Deus do céu, mas isso não é muito legal, porque assim, às vezes vai uma ou outra sem querer mesmo, tal, tudo bem, e chega um momento ali que a terra fica um pouco seca e ela morre. Tranquilo. Se você coloca muitas e seca e ela meio que morre seca, pode ser que eventualmente ela fique com um cheiro, o vaso fica com um cheiro meio de carniça. isso não é comum, isso é bem raro, mas às vezes acontece, tá? Daí o terceiro problema seria, você colocou, daí você ao invés de secar, você sempre manteve muito úmido, aí chega uma hora que todas as minhocas resolvem sair de uma vez dos seus vasos, daí você vai se assustar, tipo, e elas vão depois morrer ali numa parte que elas não vão sobreviver, entendeu? no calor quando o sol nascer. Normalmente elas saem à noite que tá escuro, saem porque estão incomodadas, porque estão procurando alguma coisa nova, então essa que é a questão, às vezes acontece, o cliente fala, ai, apareceu uma composteira aqui na minha lavanderia, uma minhoca aqui na lavanderia morta, às vezes acontece, de sem querer mesmo, ela tá só explorando e saiu. Não é normal, assim, não é frequente, mas acontece. E depois, a Ana da Iogurnest tinha perguntado se casca de cebola e alho colocamos. Então, é aquela coisa que a gente falou no começo, né, do nível básico, intermediário, avançado. A casca mesmo, aquela película da cebola e do alho, digamos que ela não se decompõe, ela é muito seca, ela é uma película meio protetora, e às vezes ela pode meio que dar uma impermeabilizada ali, não é muito legal no começo, tá? Pontinha do alho, eu coloco, não costumo ter problema em pequena quantidade, mas a cebola, sabe, às vezes aquela parte da cebola que cortou ali, eu não coloco porque ela tem muito cheiro, tem muito cheiro e tem uma acidez ali que pode dar um problema, é mais pra quem tá nível intermediário, avançado, mas o nível básico, assim, você tá começando, não colocam. Sim, também eu, eu também tenho um pouco desse receio de colocar, até a pontinha do alho às vezes, sabe, eu tenho medo de colocar porque é que também esse compostor que eu montei novo, ele ainda tá criando dinâmica, né, e eu tenho medo de logo no começo já estragar, enfim, a festa das minhocas que estão colonizando as caixas. É, então, tem um processo de construção aí desse ecossistema, então, não dá pra comparar, não dá pra dizer se dá ou não dá, tipo, a sua condição inicial é uma condição inicial. Sim. Não tem como. O bebê não nasce pronto pra passar no vestibular, né? Uhum. Sim. Imagina. E também acho que com a nossa rede... Ele não tem nem força pra segurar o próprio pescoço. Eu ia dizer que com a nossa rede e as nossas lives também acho que as pessoas vão começar a sair do nível iniciante e começar a chegar no intermediário junto com a gente aqui. Sim. Eu acho que essa é a nossa ideia, né? Sim, o ideal é isso, começa, sabe? Começa. Cada casca de banana, cada casca de fruta que você puder transformar em adubo e usar nas suas plantinhas biológicas, sabe? Plantar o seu tomate, o seu manjericão, o seu tempero. Nossa, é muito ganho. É muito positivo. Sim. Sim. Eu vi que a Gabi Barbati entrou aqui, é uma amiga minha aqui de Coimbra, e ela tem o Rafinha, que é o filhote. E outro dia ela tinha mandado uma mensagem pra mim no WhatsApp falando ah, eu quero fazer um compostor, mudei de casa, o que que eu faço? E eu disse pra ela assiste as nossas lives, a gente vai responder tudo. Então, Gabi, se você quiser mandar uma pergunta, esse é o melhor momento. Não sei se você ainda tá aí. Vamos ver se a Gabi faz uma pergunta. Ela pode assistir a live que você já fez anterior, né, que fala dos quatro métodos, e daí depois vai assistindo essas dos métodos. Uhum. É, não sei se ela já assistiu as nossas lives antigas, mas eu disse, olha, vai vendo as nossas lives que a gente aqui vai dar um monte de dica. Sim. E ela até comentou outro dia na nossa foto lá no Facebook falando, ah, eu quero um tutorial de fazer o vermicompostor. Tá aqui, já demos. É. Tem que assistir depois o começo da live, Gabi, que a gente já explicou várias coisas aqui. Mas acho que é isso, né? O que que falta a gente explicando? Olha, acho que a gente passou por bastante coisa, né? A gente falou um pouquinho da montagem, a gente falou um pouquinho sobre alimentação, criação da dinâmica, você falou um pouquinho rápido sobre a recolha do adubo, né? Eu sei que você tem muitos vídeos no seu Instagram da Composta Barão, tipo, recolhendo adubo e mostrando aquela coisa de deixar aberta a caixa pra chegar o sol e as minhoquinhas vão descendo e você vai tirando aos pouquinhos. É, não, então, seis milímetros é o que você vai pôr vertical e o da horizontal é menor, tipo, dois milímetros, é o menor que você conseguir fazer. O número de minhocas, começa com o número de minhocas que você quiser, se você conseguir cinquenta minhocas, cem minhocas, duzentas minhocas, se você conseguir duas minhocas que sejam originais, assim, as boas, já dá pra começar, porque elas vão se reproduzindo, entendeu? Então, tipo... Pois é, sabe o que a gente podia falar antes de encerrar? Isso que a Mônica disse agora sobre a caixa do biofertilizante, né? Pras pessoas terem cuidado pras minhocas depois, quando tiver biofertilizante, não se afogarem, né? Eu lembro que você tem aquela sua técnica de colocar, não sei se é um tijolo que você tinha falado e colocado, pode ser uma pedra, um tijolo, que daí as minhocas vão conseguir subir. Essa é uma diquinha também que a gente não falou. E outra, se você for fazer o seu próprio compostor, eu sinceramente nem acho tão necessário colocar a torneirinha, porque quando a gente faz o compostor, a torneirinha, ela fica pra cima do nível, ela não fica, tipo, abaixo do nível da água. Então você tem que esperar encher pra conseguir pôr. E às vezes você tem que tirar antes disso. Então muitas vezes você vai ter que desencaixar, virar, né? E a torneirinha se acaba nem usando. Então tipo, não é que ela vai atrapalhar, atrapalhar, mas às vezes a gente nem usa ela. É quase uma coisa mais estética, né? Do que funcional. É. Depende muito também. Estou escutando os passarinhos aqui, esse horário eles já começam a ficar, tem uma familhazinha aqui de passarinho. Eu consigo escutar daqui também os passarinhos. Consegue? Ai, que delícia. Então, domingo é muito gostoso, porque não tem obra, porque normalmente é obra o barulho. É, né? Aí na região da Paulista, então, vamos ver. Será que alguém tem mais alguma pergunta? A gente encerra? Acho que a gente respondeu várias coisas aqui já, né? As pessoas sempre podem continuar acompanhando a Mudatuga para saber mais. Isso, segue a Mudatuga, se inscreve na rede, se inscreve no site, daqui a pouco vai ter manual novo, material novo. É, compartilha aí com seus amigos, dá like, comenta, faz isso tudo aí que apoia, que o like ajuda o coraçãozinho. Manda o nosso perfil para todo mundo, porque a gente vai mudar Portugal. É, e obrigada a todos. E a vida de vocês vai ser muito importante. É essencial. Muito obrigada, Carol, obrigada, pessoal. Obrigada, Lu. Obrigada a todos que assistiram e que vão assistir. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijinhos. Música